Alô, São Gonçalo! Pois esse quem fez, é esse quem faz, é esse que eu quero pra fazer muito mais, vem que tem, vem com fé em Deus, que tá confirmado, meu vereador, é esse simão donado. Vem com fé em Deus, que tá confirmado, meu vereador, é esse simão donado. Um voto consciente, um voto inteligente, esse simão donado, ele é gente da gente, ele é trabalho, força e dedicação, 15772 unido com a população. Vamos juntos com raça, não deixe pra depois, simão donado, 15772, simão donado, 15772. Pois esse quem fez, é esse quem faz, é esse que eu quero pra fazer muito mais, vem com fé em Deus, que tá confirmado, meu vereador, é esse simão donado. Vem com fé em Deus, que tá confirmado, meu vereador, é esse simão donado. Um voto consciente, um voto consciente, um voto inteligente, simão donado, ele é gente da gente, ele é trabalho, força e dedicação, 15772 unido com a população. Vamos juntos com raça, não deixe pra depois, simão donado, 15772. Por amor a São Gonçalo, vote para vereador, se simão donado, 15772. Pois se sim quem fez, é se sim quem faz, é se sim que eu quero pra fazer muito mais, vote se simão donado, 15772. E aí